Paulista na decoração, você vai comprar aqui, ó, piso laminado, carpete de madeira, vai comprar persianas da marca, Gerson? Luxaflex, toda a linha completa, vertical, horizontal, madeira, duete, tudo que você imagina no Luxaflex a Paulista tem. A linha completa? Completíssima. As melhores marcas de carpete de madeira e piso laminado? Piso laminado. Papel de parede? Papel de parede, carpete de nylon, tudo com garantia, mão de obra, procedência, tudo certinho, bonitinho, sem trabalho nenhum. Sem trabalho nenhum? O cliente não tem trabalho nenhum, só fazer o cheque. E a forma de pagamento? O preço que eu vou passar é à vista, vou fazer até em oito pagamentos. Então vou passar o preço à vista de material importado primeiro. Isso, o preço à vista, eu negocio até oito pagamentos com os jurinhos, é claro. Tá legal, vou começar aqui, ó, de polifácil. Polifácil, polifácil tem a linha completa, excepcionalmente essa semana eu vou fazer uma promoção em três cores, que é aquela que está lá do outro lado. Vou mostrar. Essas três cores eu estou fazendo já, 33,90 metros quadrados, colocado com todos os acessórios, manta, chapa, rodapé, taxa de entrega. Se a pessoa tiver um carpete de nylon, o arquivo não cobra absolutamente nada. Bom, agora, carpete de madeira? O carpete de madeira são pouca metade que eu tenho, a pessoa tem que vir na loja, esse está saindo a 22,90 metros quadrados, colocado com todos os acessórios. Também inclusos aí? Isso. E aqui tem o importante. Eu fiz alemão, eu tenho todos esses tons, tem uma outra opção que não está, que está no chão. Tá. 32,90 metros quadrados, colocado com todos os acessórios, manta, chapa, rodapé, taxa de entrega, a chapa, está tudo incluído, não tem detalhe nenhum. Esse é o preço à vista que você acabou de passar, agora, se a pessoa quiser, ela pode pagar, hein? Até em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pagamentos. Boa. Endereço, vamos lá. Avenida Azevedo, 466, tem estacionamento na porta da loja, não sabe chegar? Liga. 218-1188, ou quem vem, Radial, Centro, Bairro, assim que passou o metrô do seu pé, é a quinta rua à direita, não tem o que errar. Paulista do coração. Isso aí.